Cabeçudinhos de canequinhas, séries de documentários sobre The Witcher, headset de Assassin's Creed que custa mais que a sua casa e muito mais, tudo isso agora no resumo do final de semana do Central Point. Novembro já está chegando e com ele o tão aguardado Star Wars Battlefront 2 que se passa após o retorno de Jedi que para quem conhece a série sabe que o imperador está morto, contanto Darth Sidious se preparou para este fim e construiu droids conhecidos como mensageiros para perpetuar sua vontade para com o império mesmo após bater as botas. É exatamente isso que mostra esse trailer novinho e incrivelmente lindo, divulgado pela Sony, com a Iron Virtue recebendo uma missão para lidar com os rebeldes. Ah, e fique esperto que o beta multiplayer do jogo começa em 6 de outubro, e para quem tem a pré compra começa 4 de outubro. Cuphead parece estar sendo o queridinho indie atual, e com a sua chegada a Funko preparou uma nova coleção para deixar até os mais fortes derretidos. Ali incluirá os protagonistas Cuphead e Mugman, além de também The Devil, o antagonista do jogo. Os colecionáveis tem previsão de lançamento para novembro nos Estados Unidos, um colírio para os olhos do fã de animações vintages. Já sabemos que os games da Bethesda tem um público meio específico, e ela mesma também sabe disso, porém críticas de consumidores não serão o que fará mudar os planos da empresa. A desenvolvedora já tem ciência do descontentamento que foi feito com Skyrim, Fallout e Doom, contanto, ter inúmeras pessoas pedindo por Elder Scrolls 6 não fará com que isso se torne sua prioridade. Mas calma gente, Pete Hines, o responsável pelo marketing de relações públicas da empresa, citou exemplos como Guerrilla Games criando Horizon Zero Dawn em vez de um novo Killzone. O que não haveríamos da Last of Us caso a Naughty Dog continuasse apenas com a série Uncharted. Por mais triste que seja a falta da prioridade dos pedidos de fãs, ainda é algo válido a se pensar. E saio mais um vídeo bem quentinho da série The Lost Pages of North Smiths, que conta sobre a ambientação do novo game daquele careca muito querido da Sony. Este novo capítulo apresenta o Revenant, com um visual bem de feiticeiro decrépito, muitos ossos e até mesmo um crânio de capacete, praticamente um bruxinho gótico de vibe viking. Para você que curte conhecer mais sobre os bastidores e documentários de produções de games, fique sabendo que o NoClip, um canal de mini documentários, divulgou recentemente um trailer para uma série de 6 partes sobre o desenvolvimento da saga do bruxão Geralt. O canal já fez série para Final Fantasy XIV, Doom, Rocket League e entre tantos outros. Comandado por Danny O'Dowyer, os produtores passaram um mês visitando os escritórios da CD Projekt Red para colher os dados e fazer a documentação. Fique atento que hoje mesmo, dia 2 de outubro, já sai o primeiro episódio se já não tiver saído no momento que este vídeo estiver no ar. Fica a dica para os fãs do bruxão. Outubro finalmente chegou e com ele, Bayek dando suas caras finalmente no final do mês. E como é o mês de lançamento, é óbvio que teremos mais trailers do novo Assassin's Creed Origins. E dessa vez, temos um vídeo incrivelmente lindo com o Egito e tudo presente nele, se desfazendo em grão de areia. É muito simples e muito poético também. Dia 27 de outubro está quase aí, minha gente, é questão de roer as unhas e esperar até Assassin's Creed Origins. Agora, se você achou que não teríamos nenhuma bizarrice hoje, fique sabendo que essa vai te deixar de queixo caído. A Ubisoft, em conjunto com a Focal, está lançando um headset azul com um design bem sofisticado pelo valorzinho de 200 libras ou algo em torno de 850 reais, sem taxas. Achou pouco? Bom, tem a versão com a variação em ouro 18 quilates, em parceria com a joalheria francesa Tournaire, que custa a bagatela de 44 mil libras ou algo em torno de 187 mil reais. Parece troco de pão pra você? Não tem problema. Que tal então acrescentar 11 mil libras e levar um busto de Bayek em ouro para usar como descanso do headset, dando um total pequeníssimo de apenas R$ 233 mil nesse kit de ouro. Se de alguma forma isso te interessou, a versão em ouro terá apenas 10 unidades produzidas no mundo inteiro, ok? Portanto, corre pra adquirir que eu sei que você quer e pode. Se você vender a sua casa, talvez você consiga adquirir um desses. Imagina só, debaixo da ponte, mas com muito estilo, não é não? Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostou, deixa aquele like pra apoiar a Central, beleza? Clique no sino de notificações, assim você não perde nenhum vídeo da Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Música Música